Vamos começar com o mac and cheese, que é uma massa com creme de queijo, que é uma delícia, que é gratinada. Essa aqui já tá pré-cozida. E eu vou jogar uma farofinha por cima. Aqui, a farinha tá aqui. Um pouquinho de manteiga. Bom, então aqui, ó, derreteu a manteiga. Vou botar um pouco da farofa pra tostar aqui. Vou botar um pouquinho de sal, porque eu tô usando manteiga sem sal. A gente vai começar, então, agora a fazer o molho do mac and cheese. A gente começa fazendo um bechamel simples. Vai derreper, a gente coloca a farinha. Agora eu vou fazer a base do molho, eu vou pegar esse queijo, queijo processado, e vou bater com creme de leite. Aqui nós estamos usando aquele processado, parmesão, gruyere e queijo do reino. Obrigada. Obrigada. Agora essa pimenta caiena por cima. Sim, que nem. Vou jogar. Eu vou pegar um pouquinho da sua farofa. Não, o croto, o croto. Por favor, companheiro. Opa! Tá quente. Nossa, que pecado. Tá quente. O que é esse? Farofinha. Não é ótimo? É gênio. Nada. O que é esse? 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 Obrigado.